E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Caralho aquela porra mesmo Esqueci velho O Vou tentar ser mais agressivo A última vez eu deixei isso na mão, eu não gostei muito não Não fiquei feliz A fonte A fonte errante Sacerdote Tem velha e nova sagrada rolando bastante E é isso Minha dignidade Mas vai estar beleza Já moedou Nossa Esse é um dos começos mais dogentes que tem na arena Velho Começar em segundo Essa mina Moeda velha É tipo um Idiota ao extremo velho É muito forte esse começo mesmo Uma 3 e 7 vai matar sua mesa inteira Se eu tivesse um 3 e 4 ia ajudar pra caralho agora Mas eu faço que eu não tenho uma 3 e 4 Deixa a situação muito fudida velho Nossa 3 e 1 está vindo galera Isso é muito forte Eu não tenho como matar isso nos próximos turnos Posso simplesmente ir O turno mais fraco dele é isso e cura e tipo Tô fudido pros próximos turnos Uau Tá bom então Então tá Então tá É galera acho que morremos por aqui Cadê a minha árvore Peguei Essa vai ser boa Oh Jesus velho Que broxante isso Incrível como dois turnos já decidiu muito o jogo Pior que meu deck é bem agressivo Então eu não vou conseguir ganhar no valor desse cara Então eu realmente estou em muito apuros esse jogo Pra não falar que eu já perdi Como eu sempre falo Não meu 12 e 0 Rosangela Fuck Esse turno é tão sujo quanto Os começos sujos que eu potencialmente tive Mas não tive Como mecano translador Ele consegue deixar tudo mais sujo ainda velho Tudo mais humilhante ainda Que turno é esses velho Como é que eu paro isso Osangela E se ele tá pensando Quer dizer que o turno dele ainda pode ser mais ridículo ainda né Ele pode simplesmente curar isso Tem mais uma carta Tem a 3-7 ainda na mão Na mesa Foi muito bom pra gente que ele não curou Eu consigo finalmente matar ela Onde devo atacar E eu finalmente consigo Ah que custo tudo Mas consigo É... Essas técnicas todas Eu... Acho que eu nunca desisto sendo assim Mas a vontade é dar esse concede já nesse jogo Eu não acho que eu consigo ganhar Se meu deck é muito baseado em criaturas Se eu perco mesa É complicado voltar E o cara tá com 7 cartas na mão já E... Tá salgadinho? Eu não tô não Honestamente eu não tô Tô triste Tô até de boa Razoável Razoável E aí cara Acelera aí Pelo amor de Deus Esse cara tá demorando demais pra jogar Vou começar a ficar salgado Que esse cara tá demorando muito Olha a sinergia desse cara Holy fuck What the fuck Honestamente eu acho que esse é o melhor player mesmo Ok Ele só tem 6 cartas a mais que eu... Tamo bem Vamos Rosangelo Vai dar bom Acho que eu tô S concede velho Acho que eu tô S concede velho Eu não vejo eu voltando desse jogo velho Vamos ver esse turno dele Eu realmente não tô vendo eu ganhando Ele não tem nenhum dano em área Eu só tenho multi criatura Estou pensando E é isso Como é que ele faz aí? Se for meio absurdo eu dou S concede Estou vendo alguma coisa Tem Olha galera Vocês repararam que O que ela tá segurando na mão? Não, acho que eu tô viajando Parecia aquela... Eu acho que é S bubiar Eu acho que é aquela carta da aventura que Vai aumentando um de dano a cada turno que passa E dá dano Comprar carta Ganhar armadura E ganhar bombas Caralho, o cara chamou até minha mão de Murloc, galera A mãe terra estava ocupada A mãe terra estava ocupada Sua mãe É uma Murloc É hippie Hippie the dream Nossa, gente Um turno, velho Estou pensando Um turno muito bem dado, velho Desqueci desse combo, velho Porque um combo só funciona se você começa em segundo, velho Mas eu lembro que, mano, acho que desde Desde quando existe velem É imparável, velho Esse bagulho, velho A única forma de parar esse começo É tendo drop 3 de 3-4, velho E, no caso, é pra ajudar a lidar com a mesa Porque ainda é uma 3-7 contra uma 3-4 Ou um silence, né? Mas que silence tem na arena hoje em dia? Só spell break, talvez Mas ele já é quarto turno Nossa, é muito violento, velho Segundo turno, uma 3-7 E quando se cura Você compra uma carta Palavra de dor É, ok, essa é a resposta, né? Foi você que pediu A floresta contra-ataca Qual era a classe do deck mais influenciou na sua vida? Eu não lembro, nível Eu não sou uma pessoa muito Uma memória muito poderada Eu ouso dizer que deve ter sido algum paladino mech, velho Dessa época aqui mesmo Tá um pouco esquisito, mas eu discurro isso aqui É... Eu não queria baixar isso Eu quero deixar isso como elemento de surpresa E... Se ele tiver uma remoção pra isso Eu vou ficar bem triste Uma seta Que a natureza abençoe você Que a natureza abençoe você Mas é meio que isso Porque eu quero deixar isso como surpresa Talvez eu fazer uma troca um 2-3 Ou então se eu achar necessário Se ele baixar um 3-2 eu posso não... É... Fazer um pouco... Fucking shit What? Oh... Ok Então tá Beleza Aceito Porque eu não vou ter como fazer algo absurdo com esse bicho Mas beleza Um 2-3 a mais tô baixando aqui Beleza Hello Carregando Carregando E bom Acabou minha mão E acabou minha mão Problema Era droga velho Que merda Aaaaaaah Oh shit Incrível, Rosângela. Um Smart Fit. Coloca a chamação na sua... Cabeça! Ah, você quer alcançar um de sua? Posso escolher a necessidade? Por favor, não, 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 ok. Muito bom. Incrível. Mochi Mochi! Ancara zero é ridículo, casa é... Bom, essa carta existe ainda, Farland's Portal. Ela existe, está presente agora na arena. Mas ela não é muito boa se o seu oponente morre antes do turno sete. ASTM! Valeu pelo show! Seja bem-vindo, cara. Muitíssimo obrigado pela preferência. Olha, olha como a carta é fraca, galera. Ele... Ele morre... Viu como a carta é fraca? Não dá para utilizar ela, morreu antes do turno sete. Que idade, velho. Contra-ataca pelas terras selvagens. Pelas terras selvagens. Ok. Basicamente eles falaram, copiamos mesmo e... Foda-se! O que é para enviar? Manda um is para mim. Barra W, espaço, tesda, escrito certo, espaço, tô mensagem. E aí... Droga, sem topdeck. E aí... E aí... Não é possível Será que eu vou com isso? Faz sentido? Falei pro melhor, eu acho Que design lindo Metal Slang demorou, cara Hei de passar pra você Se the case coloca mais team Tá, belezinha Se divirta, cara Nossa, que bom renda, belezinha Eu acho bom ter um monte de gente Querendo dar totesca, galera Eu não acho ruim, não Eu não fico de birra, não Eu vou jogar o que eu achar melhor No final dos contos Caralho, mano Segunda vez se xingam minha mãe hoje, velho Aí fodeu o rolê, hein, galera É, eu tive começo bem lento essa, velho Droga Meu deck é muito bom o early game dele E eu tive um early game bem fraco aqui, né Esse deck meu é bem dependível De criaturas na mesa Sem criaturas na mesa Tá meio ruim a coisa Vou ter que se reportar o face É bem ruim Não é o que você quer fazer normalmente Que tal agora? Mais uma noite Tá Foi pra ele Foi melhor pra ele ter ido face Vamo lá Cairne Do it Eu costumo trabalhar sozinho Yeah Meus livros God dang it Arregaçado por enquanto Cabum vai ter que fazer milagre, hein Muito velho Cabum God dang it Vai cabumzeiro da Bahia Melhor drop set da história do HS Meu filho, você tá assistindo o meta hoje em dia? Hoje em dia o drop set do Cabum explodista é Sétimo turno, uma 13 e 13 que explode tudo? Foi o melhor drop set da sua devida época Foi Foi-se, Rosângela Foi Primeira vez que você vê essa carta Caramba Essa é uma das cartas mais histórias do Hearthstone Criou um personagem no Hearthstone Criou uma expansão e um personagem Da arena? Da arena não tá indo a melhor drop set não, velho Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Vé, tu bravo Pô, aconteceu aqui Explodiu aqui, matou ali Até que foi razoável Até que foi razoável Bom, esse é o momento que eu floado a mesa Eu vou desrespeitar isso, galera Será que a play certa? Que é bem ruim fazer essa troca Eu acho que é o certo, velho É meio esquisito, mas acho que é o certo Eu combato a mesa melhor Pronto, senhor Pronto, senhor É, respeitou É disso que eu tô falando, Rosângela É disso que eu tô falando, meu O que é o fake, meu Respeita a nós, tá ligado Nunca deixe de cava Cava, cava Cava, cava, madaf*** Vou parar o álbum, ó É sério Qual o melhor drop set na arena, então Tarim? Tarim é drop set, galera? Nem lembro agora Drop set, né? Tô louco? Qual custo de Tarim? Oink, 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 oink Vem se perder na selva Tarim é seis Oh Oh, shit Ok Preciso pensar Eu preciso pensar Nossa, eu tô viajando aqui no jogo O cara limpou a porra da minha mesa toda aqui, mas tudo bem Minha mesa cresce que nem água Yori, yori Ha, 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 ha Display minha, droga Droga Apresentando-me para o serviço Naturalmente foi um erro de cálculo Fiz a ordem ao contrário Devia ter feito isso antes Ups Nunca deixe de cavar Cava, cava, cava Melhor drop set na arena Caramba, esse cara Paz, foda-me Tô bem distraído desse jogo Bora purificar ele É, eu acho que na verdade não tem um drop set melhor na arena mesmo Tentando lembrar algum Tô tentando lembrar, mas tô falhando Alinhador astral, galera Alinhador astral é broken Já fiz funcionar É melhor É que pra arena me pegou de surpresa Tentando lembrar